Boa tarde Silvio, boa tarde Carol, boa tarde a você, ouvinte da 96. Silvio, eu queria começar o programa comentando a respeito de ontem. Ontem, aqui no 96 Minutos, eu fiz um comentário bastante infeliz a respeito da ativista sueca. Eu confesso a você que antes de vir para cá todos os dias eu estudo todos os assuntos, porque não é fácil comentar ao vivo. Mas ontem eu, de fato, não estava preparado para o comentário, porque tem algumas informações que eu não sabia. Inclusive, depois, durante o comentário, alertada para o Carol e eu não escutei direito. Então, eu queria, nesse momento, pedir desculpas a todos os meus leitores. Eu queria pedir desculpas a todos os meus telespectadores. Mas eu queria pedir desculpas principalmente a você, ouvinte aqui da 96, que escuta todos os dias o 96 Minutos. Nós temos responsabilidade com a notícia, nós temos responsabilidade com a informação, nós temos responsabilidade, inclusive, com opiniões. Tanto é que, muitas vezes, temos opiniões divergentes aqui no programa, sempre nessa bancada. Eu errei. Antes de qualquer coisa, eu digo que eu errei e peço novamente desculpa. E também tem a habilidade de reconhecer o erro. E estou reconhecendo o erro de coração. A garota, ela fez lá o discurso. Eu não sabia. Na hora, depois, que a garota até disse que ela tinha um problema de saúde, certo? Eu lamento muito o meu comentário. Eu lamento muito a forma jocosa que eu comentei. A 96, ela, em momento algum, ela compactua ou ela tem uma posição nem parecida com isso. A 96 é uma raio democrática. O erro foi todo meu, de um comentário infeliz, de um comentário imaturo que eu fiz. E eu prometo ao ouvinte aqui do 96 Minutos, eu prometo ao ouvinte da 96, é sempre tentar melhorar, sempre tentar fazer os comentários que eu faço aqui todos os dias. Eu nunca tratei de uma questão fora de normal, fora da política. E ontem eu me incidi. Por isso, novamente, eu venho aqui a todos vocês, a todos os ouvintes, telespectadores, seguidores da 96, pedi desculpa pelo meu comentário infeliz, imaturo e infantil que eu fiz ontem aqui no programa. Muito bem, Gustavo. Vamos lá. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vida que segue.